O ano que eu fiz de cursinho aqui no Olimpo foi fundamental para o meu amadurecimento, para ter certeza do que eu queria para a minha vida. Então, isso sem dúvida vai fazer um diferencial muito grande lá na frente, já está fazendo. Era uma escola que, talvez diferente das outras, elas logo de cara já entregavam a você um propósito de que você está aqui para estudar e que lá na frente irão haver oportunidades para você seguir o ensino superior, para você desempenhar um papel na sociedade. E para isso você tinha que estar devidamente qualificado. Eu acredito que o Olimpo foi essencial na minha base acadêmica, porque eu estudei no Olimpo do sexto ao terceiro, então eu estudei em todos os anos possíveis que tinha a ser oferecido. Chegar na faculdade sem uma base boa, fazer o vestibular e tanto fundo e começo o curso, acaba que atrapalha você, te deixa um pouco para trás quando você, na própria competição interna, dentro do curso. Então, o Olimpo foi muito importante nisso para mim. O Olimpo, ele vai ser sempre a memória que permitiu tudo aquilo que eu conquistei hoje acontecer. Foi o ponto inicial, o ponto chave. Eu tenho certeza que o Olimpo foi essencial na minha trajetória, de me ensinar a como lidar com o conhecimento, com a parte acadêmica e com a vida em si, sabe? Tenho certeza que o Olimpo abre muitas portas, ele te dá essa proximidade. Basta você procurar isso e falar, olha, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Tenho certeza que o Olimpo está ali para ajudar mesmo, assim, foi a minha experiência.